Este tutorial é para dar uma dica interessante. Como nós agora migramos para a plataforma do Positivo On e nós já fazemos uso da nossa conta pessoal do Google para colocar as avaliações e também o link das aulas no Classroom, agora nós temos um outro endereço de e-mail criado pelo próprio Positivo On. Então, para você não ter que fazer novas salas de aulas, a sugestão é a seguinte, você gravou a sua aula no Meet, depois dela gravada você clica no mouse, eu uso essa forma para poder ficar mais fácil de encontrar, clico em renomear, coloco a série, o conteúdo no caso, porque eu tenho dois e o dia da aula, renomeou, ok. E agora, quando você for colocar essa aula lá no Classroom, na hora que você for copiar o link, faz a seleção de gerar link compartilhável, você clica aqui e veja, você pode copiar e ir lá e colar, mas antes faça isso, venha cá em, ele está restrito e geralmente os meninos têm que pedir solicitação e a gente autorizar. Então, você vem aqui, clica aqui e vai aparecer. Somente para quem está usando o Positivo ou para qualquer pessoa com link. Eu estou selecionando aqui, ó, qualquer pessoa com link, porque quando ele entrar nas mesmas salas de aula que eu tinha na minha conta pessoal, olha só, ele vai, todas as pessoas que estiverem com este link, olha lá, qualquer pessoa na internet com este link pode acessar. Ele vai acessar na sua aula gravada, sem necessidade que você vá lá no e-mail e compartilhe ou autorize ele a entrar. Fez isso, escolheu aqui qualquer pessoa com link, clica concluído. Pronto. Assim você vai fazer em todas que talvez você deixou restrito. Então, olha, repete o mesmo passo com todos, ó. Vem de restrito, qualquer pessoa com link, concluído. Estou fazendo isso em todas as minhas aulas por causa dessa nova conta que automaticamente o Positivo criou para nós, que são, né, aqui eles chamam soluções didáticas Positivo. Então, como o meu Classroom está lá no meu outro Google pessoal, eu vou deixar, então, compartilhado para qualquer pessoa. Ok? Desse jeito, já fiz o teste. O aluno, basta entrar lá no meu Classroom, no link, olha só como é que eu faço. Lá no meu... Na minha conta pessoal... Deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Porque eu voltei... Ó, a minha conta pessoal é essa, viu? Mamorim, arroba gmail. E o Positivo criou uma outra para mim. Então, nessa minha aqui está o meu Classroom. Deixa eu entrar aqui para poder abrir outra vez. Minimizando aqui. Aqui, ó. Essa aqui, G Suite, é a que o Positivo criou. Na minha caixa que o Positivo criou, eu não tenho nada, porque, na verdade, eu não criei Classroom aqui. Então, eu continuo o quê? Eu continuo usando a minha conta... Vilma Amorim, aqui, ó. Vilma Amorim. As minhas... Salas de aulas estão aqui no Vilma Amorim. Então, veja. Vou pegar aqui o nono ano, a aula que eu dei hoje. Olha. Aula de Geografia, que foi gravada dia 26. Eu clico aqui, ó. Eu já coloquei. Todos os dias eu já coloco. Está aqui. Então, quando o aluno acessar nesse link, automaticamente ele já entra na minha aula gravada. E não precisa da minha autorização. Ok? Então, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.